A Zona é a nossa mais importante energia da terra e da humanidade. O Sol é a fonte da vida. Se não existisse o Sol, a temperatura na Terra seria inferior a 200ºC. Os antigos reverenciavam o Sol como se fosse um verdadeiro deus, uma entidade mitológica. Ele era associado ao deus Helios, dos gregos, e era como se ele estivesse numa carruagem. Vocês tem ideia de quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Um milhão. Um milhão e trezentas mil vezes. O Sol é clarido. O Sol é bonito demais. O Sol é gostoso. O Sol é especial e amarelo. O Sol tem muita energia. O Sol. O Sol. Meu nome é cruce. O Sol. 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 O Un emblemático. O Sol. O Sol. O Sol. A energia é uma das importantes e a energia que está disponível, que o maior potencial potencial está disponível. Por exemplo, que a área de Sara na África, em um pequeno área de 2% do 3% da Wás, o que o total de energia de energia de energia solar-terrânea, e as empresas de comunidade. Bom, meu nome é Eduardo Zarza. Temos instalações que cubrem todas as tecnologias existentes atualmente para os sistemas de concentração solar. Todavia o custe é maior que o custe da electricidade das centrales convencionales. Uma vez que os custes se vayan reduzindo como consequência da curva de aprendizagem, já se poderá competir diretamente com os sistemas convencionales. Eu sou Álvaro Gutiérrez, sou o jefe desta planta termosolar, Plantas Valle, que pertencem ao Grupo Torre Sol. Estas plantas son termosolares, que ten espejos e concentramos o calor do sol en un fluido para producir energia eléctrica en unha turbina de vapor. Os requisitos que temos fundamentais neste tipo de plantas é un terreno plano, grande e a radiación do sol, que seja muito limpia e intensa. E aqui no sur de España, e concretamente aqui em Cádiz, é assim. Nosotros utilizamos o sol como fuente de energia barata e que non contamina. Aqui somos 62 pessoas e depois hai 40 pessoas adicionales para o mantenimento da planta. Son gente da provincia de Cádiz. As Nova As Vozria Os requisitos nos Locos no NiMe Aún As Na Alcoya calledera O As Na Alcoya é um povo pequeno, pequeno dos 6,700 habitantes, muito tranquilo. Eu estou muito contenta. Eu sou operária de produção, trabalho no vidrio ou no montagem. E há muita gente do povo trabalhando aqui neste polígono. Eu sou Cristian Engelmann, eu acho que uma empresa como Schott aqui é muito bom, porque ela ajuda a renovável energética e também traz as pessoas aqui. Eu estou trabalhando agora há 14 anos na Solarenergie. Aqui nós montamos, montamos, adicionamos, 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 e nós enviamos o produto direitinho para as energiefeladas, ou para as campos. Olá, eu sou Gonzalo Azcárraga e sou o gerente de planta de Gema Solar. Nós estamos em Fuentes de Andalucía, que é a provincia de Sevilla, e é a zona sur de España, em lo que chamamos de cinturón solar. É uma das zonas do mundo onde maior radiación solar é o ao longo do ano. Temos hormigão, acero, espejos... É só seguir uma sequência de trabalho e construirla. Começou a torre, depois se fez o campo solar e depois começaram a integrar os sistemas. Nós recebemos toda a energia do Sol. Esta é reflexada por 300.000 m² de espejos, em 300 m², ali no alto da torre, o que significa que concentramos mil veces a energia do Sol. Essa energia a captamos em forma de calor em sales fundidas. Sales frias, a 290ºC, que passam a estar a 560ºC. E com isso conseguimos mover uma turbina com a que geramos energia. A planta é capaz de gerar 110 GWh por ano de energia, o que dá para abastecer uma cidade de uns 27.000 lugares. O importante é que essa planta é capaz de gerar essa energia durante o dia e durante a noite. Utilizamos o Sol para armazenar o calor, e esse calor o utilizamos para gerar energia quando queremos. A chegada de uma planta industrial dessas características supôs um grande auge para a zona. O meu nome é Eduardo Soriano. Eu sou o Coordenador Geral de Energia e Recursos Minerais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje em dia, cerca de 80% a 90% da energia elétrica gerada no Brasil é de fonte hídrica. O ideal é ter uma diversificação das fontes de energia. Porque nós temos uma quantidade imensa de sol e nós temos pouco aproveitado. Todas as crianças já pegaram uma lente e botaram no sol para queimar folhas. É isso que é a concentração solar. O que nós temos de sobrar aqui é o sol, né? O que a gente aproveitar da natureza aqui, né? Sem custo, é lucro, né? Progresso. É andar para frente, né? Se um dia vinha essa uma indústria, a gente batalhava principalmente para os filhos da gente, para os netos da gente, ter uma vida melhor do que a gente teve, né? O semiárido brasileiro tem das maiores radiações solares do mundo. Com a vantagem de poder produzir energia o ano inteiro. É o local perfeito para o início da implantação das usinas solares no Brasil. A demanda de energia no Nordeste tem crescido muito, principalmente pelo rápido crescimento econômico e pelo desenvolvimento social experimentado nos últimos anos. Música Meu nome é José Venâncio Neto. Cheguei aqui na Petrolina dia 22 de dezembro de 1962. Isso era uma catinha tão brava. Então a cidade era somente ali no centro. Música Meu nome é Albânio. Uma das nossas atividades é a construção civil em edifícios verticais. Música Essa cidade é uma cidade plana, tem um crescimento vertical, horizontal, que se faz nessa cidade. Então eu acho que Petrolina está só começando. Música Isso aqui é um xodó? Por quê? Foi onde eu comecei. Música O futuro vai precisar de mais energia, para que ajude a demanda. O Nordeste ao longo dos seus poucos rios já implantou usinas hidrelétricas. Ao longo do seu litoral está implantando em larga escala energia eólica. E agora a energia solar e leotérmica pode ser uma oportunidade não só para o aumento da segurança energética, mas também para o desenvolvimento regional, justamente de uma área que é menos desenvolvida no país. Música O Nordeste vai se transformar num grande produtor de energia limpa para o Brasil. Uma das vantagens para a indústria brasileira, com relação à energia leotérmica, é que a gente já tem parte da cadeia produtiva no Brasil. A turbina de vapor, o gerador de energia em si, a subestação, incluindo o transformador. O que a gente precisaria de desenvolver é a parte de captação dessa energia e de manutenção do ciclo térmico. Preparar as universidades, preparar os centros de pesquisa, preparar a nossa indústria para que o Brasil não seja um mero importador. Música Eu sou Thorsten, Thorsten Schwab. Eu trabalho na GIZ, um agente executor da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. Música O Brasil e a Alemanha tem uma cooperação de longa data. Música Existe uma nova modalidade, que é a Iniciativa Alemã para Tecnologias Limpas. Música Não são maduras ainda, como é o caso da energia heliotérmica. E a vanguarda mundial dessa tecnologia está se formando. O Brasil tem tudo para participar. Música O sol, que atualmente é visto pelo nordestino como um fator negativo, pode se tornar um fator muito positivo, na medida em que pode gerar energia elétrica e ainda pode gerar outra coisa muito importante, renda e emprego no nordeste brasileiro. Música Música Tchau, tchau 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 Tchau